Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências e neste vídeo nós vamos falar, hoje está muito quente né, nós vamos falar um pouco sobre a Antártida para esfriar um pouco, mas brincadeiras à parte galera, a Antártida é um assunto muito sério que tem que ser levado a sério por todo terraplanista, todo terraplanista tem que investigar, tem que pesquisar muito sobre a Antártida, lá que está o segredo, o Leandro sempre fala, a chave está na Antártida então por que será que existe um tratado da Antártida com mais de 50 nações impedindo de qualquer instituição que não seja governamental de lá, qualquer civil de lá, alguma coisa tem lá, a gente sabe o que é não é verdade? Então se chegar alguém para você e falar, não, não é para pesquisar a Antártida, deixa para lá não tem nada a ver isso aí, meu amigo, pode ter certeza que é comprado no sistema, é globaloid e rustido pode ter certeza disso, tem que pesquisar em outro lugar, tem que pesquisar também mas a gente tem que pesquisar muito a Antártida e todos nós devemos continuar pesquisando e é isso que a gente vai fazer, então galera, olha só, quanto mais a gente pesquisa mais coisas a gente encontra olha só o que eu encontrei aqui, já viram aí, mas deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu mostrar para vocês isso aqui é uma publicação de Scott Beidle, e ele diz assim, você sabia? de 1938 a 1939, Werner von Braun, galera, participou de uma expedição Antártica alemã é, a famosa Operação Germânica, onde descobriu lagos de água doce e quente e vegetação em uma área da Antártida entre 20 graus e 10 graus oeste, chamada de Nova Sulapia Antártida ou New Schwabland, o que isso significa? a resposta é simples, em algum lugar nas temperaturas abaixo de zero, após a parede de gelo da Antártida, há um local com água quente e vegetação poderia ser este o começo das terras além da parede de gelo, sobre o qual o almirante Byrd falou? de qualquer maneira, agora temos dois relatos separados em primeira mão das misteriosas terras quentes, onde isso não deveria ser possível, caramba, agora nós temos dois relatos do almirante Byrd e também a Werner von Braun, esse aí eu nem gostaria, vocês sabem que esse cara era nazista, da SS, daquele maldito, daquele Hitler, né, então tá aqui, né, as fotos dele na Antártida, né, se deve tá queimando o inferno, perdão aí galera, mas tenho raiva dessa gente, né, daí tá aqui ele, ó, ele foi um dos, um cara que desenvolveu foguetes pra matar nossos irmãos judeus, ó, o V2, tá, olha aqui ó, desenvolvimento de foguetes da Alemanha nazista, esse cara aí, né, então tá aqui ele, aonde que fica a nova Suábia, tá, no globinho imaginário, ela fica aqui, tá, a oeste, oeste também significa ocidental, né, a parte ocidental da Antártida, né, então, mas no mapa real, né, na terra real, fica mais ou menos aqui assim galera, ó, aqui assim, então, essas terras, elas estão, elas estão aqui, ó, aqui a península galera, é o único promontório de terra que existe em toda a parede de gelo, é esse lugar aqui, inclusive aqui, né, fica muitas bases, né, aqui no Almirantado, né, comandante Ferraz, na King George Island, na Shetland do Sul, né, então, esse é o único lugar onde existem terras, terras mesmo, né, o resto é só pare de gelo, e essas terras, elas se estendem galera, tanto pra oeste, quanto pra leste, mas fica por essa região aqui, e, né, a New Schwabland, né, Nova Suábia, fica mais ou menos nesta região aqui, ó, o pessoal do globinho acha que, por exemplo, se você chegar aqui na Antártida, você já tem que ver o domo, né, eles, a gente mostra imagens da borda, né, eles pedem assim, cadê a borda, a gente mostra a borda, tá, e agora cadê o domo? O domo pode estar milhares de quilômetros ainda pra cá, ó, pode ser gigantesco o negócio, né, e nesse lugar, nesse caminho até o domo estão aí as famosas terras além da borda, né, inclusive, inclusive o doutor Afonso fez uma série top lá, né, inclusive ele abordou, que existem possivelmente, galera, né, bases nazistas nesse lugar, eu já fiz vídeo aqui também, né, New Schwabland, bases nazistas nesse lugar aqui, ó, nessa região, tá, então possivelmente ainda existem, é meio chocante que eu vou falar aqui, tá, mas possivelmente existem ainda, né, nazistas nesse lugar, né, não sei, né, os descendentes dos caras, há indícios, inclusive, que o próprio Hitler foi pra esse lugar com submarinos, né, então tem muito mistério, galera, muito mistério na grande borda do mundo, a gente tem que pesquisar muito isso, né, tem muita galera nova aí no canal chegando, né, glória a Deus por isso, então eu vou deixar aí um vídeo aí pra vocês conhecerem as famosas terras além da borda, pelo menos o começo delas, certo, galera, então fiquem todos com Deus, tenham aí um excelente final de semana, muito obrigado pela sua presença, a sua companhia é sempre muito agradável, estamos juntos e até o próximo vídeo, valeu! é a verdade, você não consegue lidar com a verdade, irmão, nós vivemos em um mundo que tem as escolas, e essas escolas devem ser guardadas por homens com armas. O que é esse país, pai? É esse país que você não precisa de conhecer porque nunca irá. Por quê? Porque é um país que não existe. Ele não existe? Não existe? Não, e em mais não é comprena para minha fome, faça o telefone. Não existe? Não existe? Não existe? Não existe? Não existe? Porque é um país que não existe? Você quer respostas? Eu acho que eu estou entretado. Você quer respostas? Eu quero a verdade! Porque é um bem que não existe. 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 Não existe.